Música Vamos conversar com o doutor José Breno de Souza Filho, cardiologista intervencionista, graduado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, sócio titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, professor de cardiologia da Universidade de Pernambuco, coordenador do Serviço de Cardiologia Intervencionista do PROCAP, UPI, coordenador do Serviço de Cardiologia Intervencionista dos hospitais Esperança Olinda e São Marcos da Rede Dó, São Luís, e responsável técnico da equipe Intervencol Soluções de Cardiologia. Quero agradecer ao doutor José Breno, quem está recebendo a GUE de Pernambuco para o bate-papo. Obrigado, Pedro, pelo convite. Para mim é uma honra estar com você aqui neste programa, de uma assistência total da nossa população e tentar trazer para os senhores o que é a cardiologia intervencionista no nosso estado e no nosso país. Como acontecia essa paixão pela cardiologia? Pedro, veja bem, no meados de 74, quando eu estava na Universidade Federal, antigo Pedro II, o doutor Luiz Tavares da Silva, que foi o precursor maior da cardiologia em Pernambuco, conheci o doutor Fernando Rocha, que teve formação nos Estados Unidos, e que me orientou a fazer uns procedimentos de imagem com fono-mecanocardiografia. Eu achei uma coisa muito interessante, uma coisa que tinha chegado recentemente nos Estados Unidos. E a gente se embelezou para aquelas imagens, e aí quando eu conheci o doutor Gilvan Tompes, que também era um grande cardiologista da época, e que me orientou ao laboratório de hemodinâmica para processar essas imagens, que antigamente eram como se fosse chapas de raio-x. E as imagens eram em cinema de 35 milímetros. Começou com 8 milímetros, depois com 35 milímetros. Estava começando a cardiologia por imagem no Brasil. E o que é cardiologia intervencionista? Bem, com o avanço da tecnologia, chegou o sistema de televisão, e isso foi associado muito à tecnologia na área médica. E começou-se a sair de 8 milímetros para 35 milímetros, as imagens ficaram mais claras, e a cardiologia saiu do diagnóstico, que é a imagem que a gente tem, e começou a surgir a intervenção. A intervenção nada mais é do tratamento das patologias cardíacas através de cateter. Antigamente, só tinha o diagnóstico por imagem. Aí, a intervenção, surgiram os novos devices, que são tecnologia de ponta, utilizamos cateter e dispositivo para análise e interpretação das imagens e o seu tratamento. Daí, a cardiologia diagnóstica e a cardiologia intervencionista, entrando um pouco na área da cirurgia cardíaca menos invasiva. E quantos métodos compõe hoje o corpo clínico da Intervencor? Bem, na Intervencor hoje, são oito colegas, oito médicos, da qual eu sou o responsável técnico, mas todos com treinamento na área de doenças arteriais coronárias, que são as angioplastias coronárias, na área estrutural, como os defeitos congênitos do coração, como os defeitos septais, como comunicação interatrial, comunicação interventricular, são defeitos congênitos que a criança nasce com um orifício dentro do coração, misturando o sangue, tornando-se a criança com problemas respiratórios sérios e até dilatações dessas cavidades. E hoje nós fechamos esses defeitos com prótese. Além disso, as doenças valvulares também, nós atuamos em uma área que eu gostaria de falar depois sobre as intervenções na área das válvulopatias. E nós temos hoje, a nossa equipe, por isso que a gente tem assim o nome Intervencor, soluções de cardiologia, porque nós temos soluções para toda a cardiopatia dentro do princípio ético e funcional de cada coração, a gente tem um tratamento adequado para essas patologias. Vou falar sobre alguns procedimentos. Cateterismo. Cateterismo nada mais é do que você funcionar uma artéria ou uma veia da mão, do braço ou da perna. Quando é feito pela perna, chama femoral. Quando é feito pelo braço, chama-se radial. Que essa artéria do braço é a artéria radial. Essa é uma técnica francesa mais moderna que está sendo empregada no mundo todo. Então, o cateterismo nada mais é do que você introduzir um cateto até nas cavidades cardíacas, analisar as pressões das cavidades, analisar a anatomia e filmar os defeitos do coração. Aí é o cateterismo que passa a ser o diagnóstico. E o que é angioplastia? Angioplastia é um cateterismo que nós fazemos e observamos nesse cateterismo algumas obstruções nas principais artérias do coração. As artérias coronárias são as artérias que nutrem toda a musculação do coração. Se essas artérias obstruir, provoca um infarto. Infarto nada mais é do que a morte de um tecido muscular. E essa morte, o coração, ele falha na sua força de contração, levando a um esvaziamento menor do coração, a uma falência da bomba. Então, a angioplastia consiste em desobstruir essas obstruções fixas através de colocar um estente que nada mais é do que uma molinha, uma mola que a gente dá um suporte. A gente desobstrui formando uma nova luz na artéria e dando um suporte nas paredes das artérias. Antigamente, fazia angioplastia por balão. Hoje, se faz com estente. Porque além de dilatar a artéria, a gente tem que dar o suporte a essa parede arterial para que o sangue passe que flua normalmente sem nenhum obstáculo. Agora, vamos falar sobre os métodos de imagem intravascular. Bem, com o advento da tecnologia, a gente vai acompanhando a tecnologia mundial. Então, começaram a surgir as obstruções desses estentes. Qual foi a falha que esse estente, que ele voltou, mesmo colocando essa molinha, a artéria voltou a obstruir. Então, hoje, nós ainda temos o método de imagem intravascular chamado IVOS, que no inglês quer dizer intravascular ultrassonografia, chama IVOS, é um ultrassom dentro da artéria de 3 milímetros. E atualmente, surgiu mais um método mais moderno, que é chamada OCT, que na maioridade é opticoronália tomográfica, ou seja, uma tomografia de coerência ótica dentro da coronália. Nós fazemos uma tomografia e a resolução de imagem é mais precisa do que o ultrassom. Quando você faz um ultrassom abdominal, comparando isso, você tem uma imagem boa, mas quando você faz uma tomografia, você tem uma imagem de melhor resolução. Então, há uma penetração de raio-x e detecta toda essa imagem. Então, nós temos intravascular dois métodos, o ultrassom que dá as imagens mas não com tanta precisão, como dá a tomografia de coerência ótica, que é uma tomografia dentro de um vaso de 3 milímetros. Então, nós vemos tudo dentro da artéria. Agora, como é que é o procedimento da avaliação funcional de lesões coronárias? Bem, aí você tem essas obstruções que precisa ser diagnosticada para não fazer o chamado efeito óculos tenótico. Porque, às vezes, o médico olha a lesão e diz, essa lesão precisa botar um estente. E precisa ter muito cuidado para não estar colocando estente de forma desnecessária. Para se ter uma certeza para se colocar um estente, precisa saber se aquela obstrução tem repercussão significativa no músculo do coração. Aí, tem esses métodos de FFE, fluxo de reserva coronariana, nada mais é do que um catete guia com um guiazinho bem fininho e ele tem um medidor de pressão antes e depois da lesão. Existe uma correlação antes e depois. Se for abaixo de 0,75 essa correlação, esta obstrução tem importância clínica de provocar a angina do peito, que é a isquemia, que é a falta de irrigação das coronárias. Então, esse é um método funcional que vai determinar se aquela obstrução está precisando ou não levar um estente. Aí, por isso que é um método funcional, que vai detectar se existe isquemia no músculo do coração. vamos dar uma parada agora para os nossos comerciais e daqui a pouco nós voltamos com a entrevista com o Dr. José Breno. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV. Alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652 Tamarineira. Telefone, 4062-9205. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar. Aqui na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá e IPVC, encadenações, capadura para PCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone, 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na multi-office escritório virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-office escritório virtual, tornando viável seu negócio.